Olá, bom dia! Anvisa recebe pedido para iniciar testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19 totalmente brasileira. É a Versamune. E veja também, para melhorar o ambiente de negócios no país, o governo assina hoje medida provisória para modernizar o setor. E ainda sai hoje o resultado do Enem. Segunda-feira, 29 de março, Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã em Brasília. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde vai distribuir nesta semana mais 11 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para estados e o Distrito Federal. Já nos próximos dias, o governo espera atingir a meta de imunizar um milhão de pessoas por dia no país. E a Anvisa recebeu pedido para iniciar os testes clínicos em humanos de uma vacina contra a Covid-19 totalmente brasileira. Chamada de Versamune, ela está sendo desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e é financiada com recursos do governo federal. Uma vacina contra a Covid-19 totalmente nacional e financiada pelo governo brasileiro. Com o pedido de autorização na Anvisa, a pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, pode entrar em uma nova fase, a de testes clínicos em humanos. Se o pedido for aprovado, o imunizante será aplicado em 360 voluntários. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes, entram os testes clínicos fase 3, que é aí já que são com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. O investimento em vacinas nacionais foi possível após a criação da Rede Vírus, um fórum coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que reúne cientistas para ajudar na identificação de medidas de combate ao coronavírus. Só neste ano, o governo destinou 200 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas. Enquanto o imunizante não vem, a recomendação do Ministério da Saúde é reforçar as medidas de prevenção. Se todos usarem as máscaras, tem o poder de bloquear o vírus tão grande quanto a campanha de vacinação. Evitando aglomerações, evitando estar umas juntas às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, encontrou-se na última sexta-feira com a representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross, para tratar das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. O ministro reforçou o compromisso de fortalecer o Sistema Único de Saúde com a ampliação da vacinação e a aquisição de medicamentos e insumos. A representante da UPAs afirmou que está à disposição para auxiliar o Brasil na aquisição de insumos e medicamentos, principalmente de intubação. Recentemente, a organização intermediou a chegada de mais de um milhão de vacinas da AstraZeneca Oxford, referentes ao primeiro lote de imunizantes do consórcio COVAX Facility. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta o pagamento do auxílio emergencial de 2021. De acordo com o texto, o pagamento será automático, ou seja, não será necessário fazer novo cadastramento ou requerimento. O valor total, que será pago aos brasileiros, chega a 43 milhões bilhões de reais. O auxílio é destinado a trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família. Mais de 45 milhões de famílias devem ser atendidas nessa nova fase. O Mercosul completou 30 anos de criação e, para marcar a data, foi apresentado o Estatuto da Cidadania. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a modernização do bloco. No evento virtual que marcou os 30 anos do Mercosul, um vídeo lembrou os primeiros países que assinaram o Tratado de Assunção. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. De lá para cá, o número de integrantes aumentou. Cresceu também o comércio entre os países, se multiplicando 10 vezes. Os negócios com o mundo chegaram a 500 bilhões de dólares. O Mercosul já é a quinta economia do planeta, representa 30% do PIB mundial. Na videoconferência, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que é quem preside o bloco no momento, falou sobre a importância de uma agenda comum para o Mercosul e a inserção global com políticas conjuntas. E para marcar o aniversário do acordo, foi apresentado o Estatuto da Cidadania do Mercosul para os países membros, hoje Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e Uruguai. O documento apresenta direitos e benefícios comuns a todos. Trabalhar pela integração para melhorar a vida dos habitantes. Esse é o objetivo do Estatuto da Cidadania do Mercosul, que trata de assuntos como circulação, residência, cooperação, emprego e educação. Temas que vão impactar a vida de mais de 300 milhões de habitantes dos países do bloco. O intuito é alcançar o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Para o presidente do Paraguai, o desafio agora e dos próximos anos será a consolidação desse documento para trazer uma identidade comum para o Mercosul. Que compila em um único documento os direitos e oportunidades que assistem ao cidadano do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cerimônia. Defendemos a modernização do bloco, com a atualização da tarifa externa comum como parte central do processo de recuperação de nosso dinamismo. Por esse motivo, o Brasil gostaria de destacar a importância da reunião extraordinária que nossos ministros vão realizar em abril para tomar decisões sobre a agenda e modalidades das negociações externas do Mercosul em matéria de revisão da tarifa externa comum. E o presidente Jair Bolsonaro assina hoje uma medida provisória para melhorar o ambiente de negócios no país, medidas que devem facilitar investimentos. Vamos saber os detalhes, então, com a repórter Ana Luíza Prazer, que está lá no Palácio. Bom dia, Ana. Você de novo. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo. Olha só, essa medida provisória que vai ser assinada hoje é para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, como você disse. Esse evento está marcado para logo mais às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. O objetivo da medida é reduzir burocracias em processos empresariais. Ela vai simplificar, por exemplo, a abertura de estabelecimentos, além de impactar no comércio exterior e na execução de contratos. A expectativa é que essa norma impacte também na posição do Brasil em rankings que medem o ambiente de negócios do país, como o relatório Doing Business elaborado pelo Banco Mundial. Além do presidente Jair Bolsonaro, participam outras autoridades, como os secretários de modernização de Estado, Sérgio Augusto de Queiroz e Fernando Moura Alves, ambos ligados à Secretaria-Geral da Presidência da República. Volto com você, Dani. Obrigada, Ana Luíza. Bom trabalho para você. A economia da cidade de Aparecida, em São Paulo, gira em torno do turismo religioso. Mas, com a pandemia, a cidade sofre com a falta de peregrinos, provocando desemprego na região. Para amenizar a situação das pessoas, foi lançado na cidade o projeto Brasil Fraterno. A ideia é mobilizar a sociedade e instituições numa rede de arrecadação de alimentos. Para o William, com seis filhos, a situação está difícil. Todo dia preocupado de perder o emprego ou não. A gente tem que priorizar a alimentação, às vezes deixar outras contas de lado para manter a casa. O projeto Brasil Fraterno pretende criar uma rede solidária para ajudar a quem tem fome com a distribuição de alimentos. Várias autoridades desembarcaram em Aparecida, no interior de São Paulo, terra do William, para dar início ao movimento. A tristeza desse município é também a de muitas outras cidades de nosso país, que vivem especialmente do turismo. E nós sabemos que as pessoas que têm fome não podem esperar. A situação por que passa o povo brasileiro. Não só em Aparecida do Norte. Levar uma centelha que faz com que toda a sociedade se mobilize para acolher aos mais necessitados. A cidade de Aparecida abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. É um dos principais polos de turismo religioso do país. Mas sem visitantes, por causa da pandemia, a situação é grave. 70% da população está desempregada. É o caso de Vitória e o marido. Nem a creche não tem, né? Aí já não tem nem como nem trabalhar na semana. Só no final de semana. O Sistema S, a CEA GESP, empresários e comerciantes de São Paulo já enviaram cerca de 350 toneladas de alimentos. Quase 7 mil famílias serão beneficiadas. Vamos falar agora de educação, porque o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, sai hoje a partir das 6 da tarde. Para saber as notas da versão impressa e digital, basta acessar a página do participante ou aplicativo do exame que você vê aí na sua tela. Uma transferência automática de recursos sem intermediários para escolas públicas é o dinheiro direto na escola, a assistência suplementar às instituições de educação básica. Nos últimos dois anos, as escolas públicas do Campo e Quilombolas receberam mais de 260 milhões de reais do Ministério da Educação por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Esses recursos foram utilizados em obras para garantir o abastecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades. É um recurso que pode ser usado tanto para manutenção da infraestrutura física da escola, como para desenvolvimento de projetos pedagógicos. Dinheiro que traz autonomia e fortalecimento às instituições públicas de ensino. A autonomia da gestão desses recursos parte, a princípio, pelo diretor da escola e aí envolve toda a comunidade escolar. Em setembro do ano passado, o MEC liberou um auxílio emergencial de cerca de 525 milhões de reais para auxiliar essas escolas na retomada às aulas presenciais. Até outubro do ano passado, o governo arrecadou 100 milhões de reais com vendas de bens apreendidos do tráfico de drogas. Dinheiro que deve ser distribuído aos estados para reforçar o combate ao crime organizado. Dinheiro, aviões, equipamentos, carros de luxo, joias e outros bens apreendidos de traficantes em operações policiais, depois de leiloados, tem um destino. O Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD. Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em vigor desde o início de março, estabeleceu novas diretrizes para o recebimento desses recursos pelos entes da federação. Ela garante que 20 a 40% do valor arrecadado com bens apreendidos e leiloados fiquem com os órgãos de segurança pública dos estados. Os recursos serão repassados do FUNAD mediante convênios com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Senad. A portaria também define como a verba deve ser invertida e que os estados beneficiados devem apresentar resultados como o aumento da capacidade de apreensões. Fortalecimento das polícias por meio da aquisição de bens, de viaturas, de instrumentos operacionais para a realização de suas atividades, realização de capacitações, aquisição de equipamentos de perícia e outras ações similares em si. Já ouviu falar no programa Antecipa Gov? Pois é, ele permite que empresas com contratos ativos com o governo federal peçam antecipação de crédito de até 70% do que ainda tem a receber. Essa facilitação pode injetar até 45 bilhões de reais na economia. O acesso facilitado ao crédito é para as empresas que possuem contratos com o governo federal. Elas podem pegar o empréstimo de até 70% do valor do contrato com instituições financeiras credenciadas. Funciona assim. O fornecedor solicita a antecipação do crédito. As instituições financeiras fazem suas ofertas e o empresário escolhe a melhor opção para ele. Ele fecha a transação com a instituição financeira que faz a antecipação do crédito. Isso é informado à administração pública que no momento de fazer o pagamento simplesmente muda a conta que será beneficiada. Ao invés de pagar para o fornecedor, ele vai pagar para a instituição financeira que fez a antecipação do crédito. A iniciativa faz parte do programa Antecipa Gov e pode injetar até 45 bilhões de reais na economia. 11 instituições financeiras já estão credenciadas e podem oferecer empréstimos. É uma transação 100% privada, ou seja, não há nenhum custo adicional para a administração pública. O Brasil em Dia termina aqui. Uma ótima segunda para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho